É bem comum as pessoas iniciarem guerras na internet por conta de coisas bem relevantes, como por exemplo, se algumas pessoas preferem assistir dublado ou legendado. Entretanto, quando o assunto se trata de traduções, a briga é um pouco diferente. Traduzir ou não os nomes próprios. E é sobre isso que eu falarei hoje, sobre como a equipe do Projeto Zero lidará com esse problema. Bom pessoal, aqui é o Arquias e hoje eu trarei para vocês esclarecimentos sobre mais um tópico da tradução e as suas duas versões. A versão NT e a versão NO. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal, pois cada like e cada inscrição fazem muita diferença. E se puder, me apoie pelo Padrim, pois a partir de R$ 1 você já pode dar aquela bela ajuda no canal e na produção do conteúdo desse humilde espaço no YouTube. Beleza? E também, muito obrigado, gente, pelos 500 inscritos. Eu não comentei nisso num vídeo, eu botei isso numa referência no último episódio sobre a série de Morro Indie, mas eu estou muito feliz que a gente alcançou esse marco. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês e que venham os sonhados 1K. Beleza? Mas bora para o assunto do vídeo. Bom, vou começar dizendo que sim. Existe muita discussão e as pessoas realmente se matam na internet por causa de traduções, dublado ou legendado, traduz o nome próprio ou não traduz. Mas enfim, tem gente, inclusive, que se você falar que gosta de algo traduzido, ela vai querer te apedrejar virtualmente, sabe? Mas não é nesse mérito que eu vou entrar hoje. O que eu vou falar hoje é o seguinte, é sobre como o pessoal do Projeto Zero e a Z está contornando esse problema na tradução do Morro Indie. Quem acompanha o canal há um tempo já deve ter visto, principalmente nos meus vídeos ensinando a instalar a tradução, sobre a tradução da versão NE, aliás, NT, e a versão NO. Beleza? No último vídeo eu falei um pouco sobre a etimologia de algumas palavras de Morro Indie e como a equipe da tradução tem feito para traduzir certas palavras que só existem dentro do jogo, né? Que a Z até me falou que o nome da língua específica do jogo é o temriélico. Então, elas só fazem sentido, essas junções de temriélico e inglês só fazem sentido em inglês mesmo, né? Até porque é inglês, vai fazer sentido em inglês. Enfim, redundante. Videolivro que a gente falou no último vídeo sobre esse assunto do ABC para Bárbaros. Inclusive o link está aí passando no card para vocês, para quem quiser conferir esse vídeo. Para quem ainda não sabe, a tradução terá duas versões. A versão NO, que significa Nomes Originais, e a versão NT, que significa Nomes Traduzidos. Entretanto, já quero adiantar aqui para vocês que a própria Z já me confirmou que não é mais esse nome que as versões vão ter, beleza? A versão de Nomes Originais agora vai ter o novo nome de Termos Originais. Termos Originais, ou seja, em vez de NO, passou a ser TO. E a versão Nomes Traduzidos agora vai se chamar Termos Traduzidos. Então, em vez de NT, vai ser TT, beleza? Então, já quero falar para vocês isso, para que vocês fiquem cientes dessa mudança. Já estou dando aqui para vocês de primeira mão essa novidade. A não ser que, no meio tempo que eu esteja editando esse vídeo, elas já tenham postado isso no Facebook, na página. Inclusive, sigam a página do Projeto Zero no Facebook, que é muito bom para vocês darem apoio para o pessoal que está traduzindo. E, pelo que a Z me disse, não vai ser algo preto no branco. Então, o que eu quero dizer com isso? A versão de Termos Originais, teoricamente, né? A proposta dela é manter todos os nomes originais. Mas só dos personagens. Então, alguns lugares do jogo vão acabar sendo traduzidos sim. Tá bom? E a versão de Termos Traduzidos, teoricamente, seria com tudo traduzido. Mas também não é simples assim. Puxando o gancho do último vídeo, que eu falei das transcrições, aliás, transcriações, nossa, eu acabei de errar aqui. Eu estou lendo o roteiro que eu fiz e eu consegui ainda ler errado. A Z quase me enganou. Transcriações, gente. Eu falei transcrições em algum momento, mas são transcriações. Simplificando muito o conceito dessas duas versões da tradução, a gente pode botar da seguinte forma. A versão de Termos Originais não teria transcriações. E a versão de Termos Traduzidos traria essas transcriações, tá? Mas não é simples assim. Isso aqui é bem simplificado, bem masticado, tá? Existem alguns exemplos que a Z deu que mudam um pouco dessa regra. Conversando pela versão de Termos Originais. Nesse caso, a Z deu o exemplo de Black Marsh. Black Marsh? Não sei falar isso. Black Marsh, que é a região original dos argonianos, né? Que é, mais ou menos, ela comparou com Skyrim, né? Skyrim é para o nórdico, então Black Marsh é para os argonianos. Nas duas versões da tradução, o nome de Black Marsh vai estar traduzido para Pântano Negro. Porque não tem problema, gente. Pântano Negro é um nome super comum, entendeu? Então, vai estar traduzindo nas duas traduções. Afinal, o objetivo da tradução é deixar bem claro para as pessoas que vão ler da língua portuguesa, né? Brasileira. Português brasileiro, né? Que vão ler e entender o jogo. Então, não tem problema se traduzir Black Marsh para Pântano Negro. Na verdade, nem fazia sentido não traduzir isso, né? Porque é mais fácil não traduzir nada do jogo. E esse é um nome bem comum, como eu disse aqui. É um nome próprio, mas ele é um nome comum. Seria como você deixar de traduzir, por exemplo, sala de estar. Se você chegasse num jogo e a pessoa falasse assim, Ah, ali está a minha living room, sabe? Não faz sentido. Ela vai falar, ali está a minha sala de estar. Por mais que o nome da sala de estar seja sala de estar, por sala de estar ser um negócio bem comum, faz em total sentido você traduzir. Outros exemplos são as tavernas. Aqui no jogo a gente encontra as tavernas chamadas ou de inn, né? I-N-N, ou de taverns. E elas serão traduzidas para hospedarias ou até mesmo tavernas mesmo, né? Que é uma palavra que existe em português. Mas, mesmo no caso das tavernas, existirá uma diferença entre as duas traduções. A Zé me deu o exemplo da South Wall Club, local que você encontra em Balmora logo no início do jogo. Na tradução de termos originais, o nome seria Taverna South Wall. Aliás, o nome será Taverna South Wall. E na dos termos traduzidos, o nome será Taverna do Muro Sul. Eu acho que esse exemplo foi perfeito para vocês entenderem qual vai ser a diferença das duas traduções, beleza? Já na versão de termos traduzidos, coisas muito específicas não seriam traduzidas. Então, nomes locais como John, por exemplo, né? Uma pessoa se chamar John. O nome dele não vai ser traduzido para João, beleza? Ou então, propriamente Vivek. Ela não vai traduzir Vivek, ela não vai traduzir Balmora. Porque isso pode descaracterizar também as coisas que estão no jogo. E até porque, se você traduzir esses nomes que são muito específicos, você vai complicar a vida das pessoas que querem jogar o game. Porque imagina que tu tá preso lá numa missão, você não sabe o que fazer, você não sabe pra onde ir, você quer pesquisar. Vamos supor assim, a missão tá mandando, porque a missão é muito ruim, já tudo você tem que ler e tem que interpretar. Então, vai estar escrito lá o cara falando assim, ah, vai até Balmora e me traz uma porção de vida. E aí, Balmora no jogo, vamos supor, tivesse traduzido como, sei lá, Morro do Timbal. E aí, você vai procurar no Google, ah, onde está o Morro do Timbal no Morro Índio? Você nunca vai achar, porque não existe esse lugar no Morro Índio. Existe Balmora. Balmora é uma coisa, Morro do Timbal é outra. Então, isso é interessante, porque ela não vai traduzir esses nomes assim, pra não dificultar a gameplay mesmo do jogo. Porque, gente, você uma hora ou outra pode precisar entrar no Google pra pesquisar alguma coisa. E isso vai combar junto com a parceria deles com o pessoal da UESP, né, pra traduzir o mapa interativo do Morro Índio. Eu já dei esse exemplo aqui no outro vídeo. Então, quem quiser dar uma conferida lá. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho na minha opinião. O que eu acho disso tudo? Eu acho que foi uma sacada muito legal. Foi meio louca, porque dá mais trabalho pra eles, né? Mas foi uma sacada muito legal. Por quê? Quem quiser só ter os textos pesados, o bruto ali, traduzido, ele vai poder jogar o game de boas, sem a tradução tocar nos nomes dos personagens, sem tocar em nome próprio nenhum dos personagens. Assim, não vai estragar a experiência do que ele quer ter, entendeu? E pra quem quer ter sua própria experiência toda traduzida, e que também quer ver o mínimo de inglês na sua gameplay, vai ser bom, porque vai ter a opção de não encontrar quase inglês no jogo. Entendeu? Eu, particularmente, nunca vi uma equipe de tradução fazer isso. Eu achei muito legal da parte da equipe do Projeto Zero. Seria uma iniciativa legal se outras equipes fizessem isso. E, aliás, se souber de alguma que fez isso, por favor, deixe nos comentários, porque eu realmente nunca ouviu falar de uma empresa, de uma equipe que fez isso, tá? Eu achei realmente muito legal. Por quê, gente? Eu achei tão legal porque realmente dá mais trabalho, porque ela vai ter que olhar duas traduções, ela vai ter que corrigir bugs de duas traduções diferentes, mas isso é legal porque ela vai agradar dois públicos diferentes também, que vão encontrar o jogo e isso vai agregar mais ainda pra esse legado que vai deixar a tradução desse jogo. Pra quem tem acompanhado a minha série de Morruind, que acabou nessa segunda-feira, saiu o último episódio, eu fiz a main quest completa nela, tá? Quem quiser, já passou no card aí, talvez eu bote de novo no card se o YouTube deixar. Nessa série, eu comecei a série pra testar a tradução, depois eu resolvi jogar até o final do jogo. Só que a tradução na versão atual dela, ela não tá traduzida toda, ela tem pouca tradução lançada pra gente testar. E aí, eu acabei jogando sem tradução, tanto que eu fiz o remake da série, eu parei a série no meio, e regravei todos os episódios desde o início, porque na época eu tava começando no YouTube, tipo, muito novinho no YouTube, e tava bem zoado, eu soprava no microfone, enfim, eram uns absurdos assim. E aí, nessa série, eu comecei a jogar com o jogo todo em inglês. E foi bom, porque eu treinei meu inglês, sabe? Então, é muito bom você jogar, se você quiser aperfeiçoar seu inglês, Morro Indie tem muito texto. Então, você já vai estar jogando, já vai treinando o inglês junto, eu acho que já acrescenta uma coisa na outra. É bem desafiador, porque os diálogos, a maioria, realmente é texto. Tem pouca dublagem, tem pouca cutscene no jogo. Pra quem viu a minha série de Morro Indie, eu acho que teve três cutscenes só, porque foi as que eu tive que legendar. Teve do início do jogo, uma no meio do jogo e uma no final. E são cutscenes, eu acho que, de no máximo três minutos, entendeu? Comparado às horas e horas e horas que você vai jogar, tá? Então, assim, o jogo, ele tem muito texto, realmente. Eu acho que, realmente, essa tradução vai agregar bastante pra história do game, história de games brasileiro, porque não tinha uma equipe antes tentado traduzir. Aliás, algumas equipes tentaram traduzir antes, mas desistiram, e essa, realmente, está chegando aí até o final. Porque, pelo que a Zé me falou, a gente está muito perto de ter uma atualização dela. Então, fiquem ligados aí no canal, porque vai chegar primeiro aqui, hein, gente? Parceria, parceria, exclusividade, você tem aqui no canal Arquias, canal mais brabo de RPG do YouTube, beleza? Forcei um pouco, mas tudo bem. E, gente, esse ponto negativo, me imaginem fazendo aspas com as mãos agora, esse ponto negativo de ter muito texto pra se ler no jogo, ele torna o jogo muito rico, porque a Bethesda não teve que dublar todas as falas do jogo. Então, ela arregaçou na qualidade da lore. O Morrowind, gente, eu zerei Skyrim, zerei todas as DLCs do Skyrim. Eu já tenho quase o Skyrim platinado, na verdade. Não platinei ainda, mas um dia platinarei. Comparar o Skyrim com o Morrowind em questão de lore, em questão de história, é incomparável. A qualidade do Skyrim é muito inferior. Por mais que o Skyrim, eu acho que ele ganha em muitos outros pontos, nos pontos de lore, ele perde bastante. Então, assim, quem quiser ir, Morrowind vale a pena, porque por mais que o jogo seja antigo, ele tem envelhecido um pouco mal, vale muito a pena de você jogar. A lore dele é incrível. Ele tem muita casa, ele tem muito NPC. Cada NPC, cada casa, cada cidade, cada região de Morrowind tem uma lore riquíssima. Então, isso torna o jogo incrível, incrível em termos de lore. Eu estou muito ansioso pela tradução. Quando a nova versão chegar, como eu já disse aqui em outro vídeo, a main quest vai estar 100% traduzida. E, finalmente, eu acredito que Morrowind irá se tornar mais relevante na comunidade brasileira, porque a gente sabe que tem gente que nem sabe que Skyrim é o quinto jogo de uma série de jogos. Por incrível que pareça, tem gente que realmente não sabe disso. E eu acho que a tradução vai realmente fazer muita gente virar os olhos para Morrowind e começar a testar esse jogo incrível. Entender o que está escrito, entender o que está sendo dito é extremamente importante, porque Morrowind não tem nenhum marcador de quest, não tem nenhum guia de quest. Você tem que ler, você tem que interpretar e você tem que entender para conseguir realizar o que a quest está pedindo. E eu acho que isso que torna o jogo tão único, tão maneiro. Eu sei que deve ter outros jogos que fazem isso também, tá? Morrowind também não é tão diferentão por não ter marcador de quest, mas por ser um jogo da série de TES, eu acho muito legal ressaltar esse aspecto dele. Bom, eu acho que por hoje é só. Deixe seu comentário sobre como estão os ânimos aí para a tradução, para a nova versão da tradução que vai chegar. Ela pode chegar bem, bem breve, pode estar mais breve do que vocês pensem, tá bom? E falem para mim a experiência de vocês no Morrowind, como foi, se foi muito difícil, se você sabe nada de inglês e como é que foi se ficou todo perdido, se você deu o seu jeito, porque a gente, cara, brasileiro, tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é dar um jeito. Eu cansei de zerar jogo sem entender nada da história, simplesmente terei, Chrono Trigger eu fiz mais ou menos assim. Saí zerando, sai fazendo, sai fazendo, depois você aprende inglês, você vai lá e descobre, eu jogo o jogo traduzido, aí você entende a história. Enfim, brasileiro, a gente já está acostumado com isso, né? Isso aí já é normal para a gente. Compartilhe o vídeo com seus amigos, tá? Vamos trazer mais caçadores para a tribo. Eu estou aí com a hashtag ArquiaZunkar, beleza? Por favor, gente, compartilhe o vídeo, chame seus amigos, convença seus amigos e ao jogar Morrowind, mostre esses vídeos para eles, mostre minha série para quem quiser, para quem está confuso com o Morrowind, está empacado em alguma parte, a minha série tem lá, minha enqueste completa, então vocês já podem conferir, a playlist vai estar aí ou no card ou na descrição para vocês verem, beleza? E é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho